Podem me chamar E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu Podem me chamar E me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao ar Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me intrigar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar que estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você e eu E que é uma pena para quem me conheceu Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, melhor nem pedir Eu não vou ir, melhor nem pedir